Querido Deus, neste momento, entrego a Ti meus sonhos, desejos e anseios. Peço que me concedas força e coragem para enfrentar os desafios que surgirem em meu caminho. Ilumina minha mente e meu coração, guiando-me em direção à sabedoria e ao discernimento. Que eu encontre em Ti a força necessária para continuar lutando. Ajuda-me a permanecer fiel aos meus propósitos, confiando que tudo está em Tuas mãos. Amém. Amém.